Isso! Voltei! Então, cuida da sua vida! Chegar lá agora, né, Puff? Gente, não é bom ter um cabeleireiro maravilhoso. Ele cortou, fez luzes e fez um batidinho. Ele tem uma novela brega e chique. Como era o nome da personagem, da Marília Peira? Minha bochecha. Ai, desculpa, você é minha bochecha. Gente, não é da minha época, é da época de vocês. Lógico que é! Novela da Rede do Louco, de 1964. Eu sou de 92. Chegou o momento dos brindes que os aniversariados... La Frache Lou! Vem cá, os aniversariados. Pode vir, gente. Tem prêmios, ó. Olha, um mininho aqui, por favor. É sempre assim. Nós temos aqui o pessoal da Triton. Pode aplaudir o pessoal da Triton. Sempre maravilhoso. Sempre trazendo brindes aqui. E hoje nós também temos... Só tem dois, meu amor, meu amor. Sempre quando sobra um brindezinho, levo pra casa, monta uma banquinha. E vendo, né? Vamos começar a falar com esse menino. Você é aniversariado? Não, eu quero um kit da... Ah, você quer um kit, meu amor? Você vê um dividente assim. Olha, gente, eu sobro no chão. Desculpa, meu amor. Excuse me. Excuse me. Gente, vai fazer curso, né? Você é o... Rogério. Rogério. Grossa. Casado, Rogério. Sim. Qual é o nome dela? Heitor. O que tá acontecendo aqui? Sua gente não era assim, na primeira semana. E você? Maurício. Maurício. Da onde você é, Maurício? Anália Fran. Ah, e você que é aquele filho da Anália Fran. Você trabalha com o quê, Rogério? Eu faço consultoria automobilística para a Indústria. Não, Antônio. Não, eu tenho que trabalhar. E você? Estatística. Que bom, né, gente? Estão trabalhando, né? O que importa, né? O importante é isso. E você também casando ou não? Namoro. Namoro. E quer falar o nome? Wellington. Gente, o que que tá acontecendo? Eu sou uma pessoa super moderna. Eu, por ser mulher, acho que eu sou isso. O que é isso que se fala? É pessoas alegres e tudo isso. Eu sou uma xereca, gente. Os meninos estão dentro de mim e fazem... Acharam que tá tomando todinho. Você fez aniversário quando, meu querido? Hoje. Aplausos, gente. O aniversário é esta noite de hoje. Se eu soubesse servir, eu tinha feito um bolo. Entendeu? Pode bater ou não pára. Eu só tô com creme. E você? Domingo. E o valor do prêmio hoje era só pra quem fizesse hoje. Você já pode descer. Brincadeira, viu? A primeira planca é o Zato Mútuo. Vão ganhar cada um aqui. Pega um, vê se é do seu gosto. Se não for, é o que tem. Não, mano. Porque um dia eu dei pra mano aqui. A gente tá com tanto carinho. Olha, mano. Um óculos. Ai, não quero esse. Eu falei, bicho. Eu não quero tomar tipo dele. A gente tá dando nenhuma boa. A bicha tá penosa. Faz três anos que eu não puro um óculos de sol na cara. Um óculos maravilhoso da Triton. Pra ver que ele tava em mim quando a gente fica lá fora. A gente se atrapou. E aí eu tive que dar outro. Pra você. Então, como vocês vão ganhar da Triton, esse daqui da Shirli Peps eu vou dar. Porque como vocês estão casados, eu não teria como dar pros dois casais, né? Mas ou amanhã, amanhã vai ter uma festa. E... Vamos lá. Vem lá pro Larouche. Tá bom? Obrigado, parabéns, felicidade. Vai voltar aqui? Sim. Não. Você devolve um presente? Ai, gente. Que pessoas amaram, hein, cara? Volta, meu amor. Gente, o que que você vai? Não é, Dom? É segunda-feira. Chuva. Vem pra cá. Depois vai na Shiller. Dá uma... Tira o Peps. Gente, é que eu sou viajado. Eu tenho outro ritmo de falar. Shirli Peps. Não me chacoa. Já querendo pegar um desconto. Não é, Buchecha? A gente vai dar um cartãozinho. Calma, meu irmão. A gente vai conseguir um cartãozinho. Já quer saber, entendeu? Só o marido tá ali, falando. Vou juntinho. Vamos entrar no quarto, eu entro de novo. Tem quarto de casal? Tem, não tem? Lógico que tem, meu amor. O lugar chiquete. Não é marido, não. Oi? Não é marido, não. Não é seu marido? Não. Não. Você não falou que tava casado? Eu não vou embora. Ah, tá. Então você vai comer um x-salada em São Paulo. Agora é o final 1, x-salada em São Paulo. Chega lá. Só na hora do cheque que vem aquelas forcinhas de caminila. Obrigada. Vai voltar. Com certeza. Por favor, gente. Olha, segunda-feira. O que é que vão fazer em casa? Os 10 mandamentos não já abriu o ar? O rio. Entendeu? Já abriu o rio. Vai dar globo, meu irmão. Agora ela tá... Tá bem pra cá. Você vê beleza. E você vê pessoas também. O que que foi? Você vê beleza. Você vê beleza. E cada semana nós temos convidados. A semana que vem também é imperdível. Nós vamos ter um super talentosíssimo. Que chama Ícaro Kadosh. Ele faz performance maravilhosa. Vamos ter também... Vamos ter, gente. Eu não lembro o nome. Mas a semana que vem vai ser também... Tá bom, filha. E ninguém se beijando agora pra não causar confusão no ambiente. E sempre você que trouxer um amigo, não é verdade? O que que vai acontecer se trouxer um amigo? Vai me ajudar. Ela tá chamando? Eu só ganhei até agora o paletone Laura. Mas vou falar. Desculpa, gente. De nada a conta. O paletone Laura. Eu estava num outro local fazendo o show. Ai, o bicho. Ah, esse o verde. Não vai chegar. Eu vou te trazer já um paletone. Eu achei que era um... Mônia, ela me jogou um paletone Laura. Do mesmo jeito que ela jogou, eu devolvi. Eu falei. Tá boa, meu amor. Esse paletone aqui no meu bairro. Você compra 28 paletone por 1,50. Olha, já pensou? Você come esse paletone e ele entala. Nem que você tomar um litro de água com gás não desce. Olha, bicha, eu trouxe com carinho. Eu falei. Eu tô renovando com um porrada. Tá boa, bicha. Não aceita, gente. Se alguém tiver o paletone Laura, não aceita. A fruta já chega assim. A fruta tá dura há um ano, mônia. Eles deixam um ano lá pra vender e não vende. Ai, tem aquele filha da puta que quer tirar de presente. Não coma! Ai, a gente nem gosta. Eu tô horrível. Ai, brigada pro Checha. Ai, Claudinho, tô nem brigada. Ai, mora. Ai, os paletones são horríveis. Ai, por isso que eu não aceito nada. Por favor. Ó, esses brindes aqui. É lá no Chew e Pepe. Você me ajuda novamente? Eu queria dar pra um rapaz solteiro, que eu não quero causar tumulto. A não ser que vá junto, né? Aqui não tem nada. Isso daqui é só um brinde. O que que tem aqui? Eu posso ver? Ó, tem um CD. Tem um... Nessa... É... Isso que ele falou. Tem uma tir. Não, lá você compra. Ah, bicho. E é o guia. Então eu vou escolher duas pessoas. Tem aqui? Não. E o VIP? Ah, e o VIP de armário. Você acha, moleque, que você vai lá? Vem cá, você. Deixa eu só ouvir o visual. Dependendo... Olha isso, já vai apanhar a hora que chega. Tudo bem? Qual é o seu nome mesmo? Felipe. Felipe. Uma voz grossa. Você que acordou, Felipe? Não. Vai dar risco. Você faz o que, Davi? Teatro. Tira. Sim. E faço algumas peças. Mas é peça de quê? Porcelana? Ah! Bicho o quê? Não, meu irmão. Isso daqui não é bichoteria, querida. Desculpa se você não... O que que foi? O que que foi? Ah, mano. Eu tô na cara das pessoas. Até enxou o tempo. Viu pra acabar do enxou. Falei. Falei. A bolinha até soltou. Ai, a bolinha foi uma batendo na outra. Ai, perdeu, Felipe. Obrigada. E me conta. O que eu tinha tido mais ruim? Sou de Santa Maria. Olha, eu gostei do visual. Os carecas nem tão te vendo, mano. Essa velha menina. É babado. Já correu? Meu avô e meu pai, você não corria. Você apanhava mesmo. Mas eu gostei, viu? Obrigado. Eu não vou te dar pra você, porque... Já tinha escolhido outras pessoas que eu vou depois... Entendeu? A gente trabalha com máfia. Tá bom? Obrigado. Já me põe a mão em mim. Ah, todo mundo quer, meu avô. Mas eu vou dar pra quem eu vou, ó. Vou cantar na casa da pessoa. Obrigado. Vocês vão voltar, vocês de Belém? Gostaram. Gostaram mesmo? Vocês já vão contratar o Ivete. Qual o nome das outras pessoas? Tô todos assim. Eu também vou choro, amor. Meu, meu preço tá bem bom. Tá um Big Mac, um refrigerante. Pra começar, né? Quem acha que eles devem me levar para Belém? Uma palma só. Vamos trocar telefone. Qualquer coisa também pode pegar o orelhão. Tudo que tá no orelhão. Tá chegando agora, meu querido? Não, só um minutinho. Gente, isso não pode estar acontecendo, Lucas. Só um minutinho. Tudo bem, meu amor? Ah, meu aplauso para os patrocinadores, gente. Ah, cara, isso aí é normal. Mas é o pessoal lá do Triton, né? Da Triton. Deixa eu perguntar aqui. A gente tem que fazer merchan porque a vida tá assim. É aberto? É todos os dias aberto. Fala toda a programação, um dia que é aberto. Fala também, é endereço. Quem fala? Pode ser dobra. Pode ser 24 horas. Todo dia tem festa, né? Hoje é segunda-feira do afrodescendente. Cada dia... Por que o senhor é tão forte agora? Senhor de raízes. Hoje, então, é a noite do afrodescendente. Cada dia é uma programação diferente? É, a gente promove encontros. Aí, às vezes, tem um engenheiro com o urso. Então, a gente tenta encontrar só outra metade. E aí, amanhã... Preste atenção. Amanhã é a inauguração... Do Pirocas Bar. Pirocas Bar. E se alguém hoje que tá aqui... Chega lá... Falar que esteve aqui, viu você fazer o convite... Conseguimos um dos pontos nem que seja de 50 centavos. Ganharia. 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 Amanhã, nessa inauguração do bar, vai ter champanhe frio por 3 horas. Ó, gente. É só apurando, gente. Mais uma vez, pra marcar o endereço. É lá, garoxe. Lá, garoxe. Lá, garoxe. Hoje, ele trouxe dois brindes. Ó, deixa eu falar. Nós vamos ficar aqui até dia 21, né? Dia 21 de dezembro. Nós vamos ter uma grande festa com quatro artistas. Se vocês quiserem já reservar mesa, falar com a gente. Não por mim. Mas as que estão vindas, elas estão já vindas. Eu até apareço no milagre, eu vou dar pra mim. Nossa, nós vamos ficar até o dia 21 de dezembro. Gente, por favor, tem fundo. É uma segunda-feira gostosa. E retornando... Retornamos... 11 de janeiro. Tô todas as segundas-feiras, gente. Ô, gente, se eu soubesse como tá minha vida, gente. Então vem pra cá. Entendeu? Ajuda, gente, né? E hoje o Douglas trouxe duas sacolinhas. Dois brindes maravilhosos lá do Shirt Peps. Que tem agora em Minas Gerais. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, quem for de BH ou for de Minas ou que der uma passadinha por Minas vai conhecer ela também. É, inauguramos agora em junho. E tamo lá. Já tá bombando. Quinta, sexta, domingo. Já tá andando. Tá, gente, ó. Só falar. Tá bom? E como ele trouxe dois brindes hoje e agora... A gente ajuda. Quem acha que toda semana a gente tem que ter um brindezinho pra divulgar a casa, aplaude agora! Ó, Douglas. Você quer responder agora? Eu penso um pouquinho. A gente fala com você no próximo bloco. Ah, gente, um brindezinho. A gente divulga. Ajuda. O menino do Triton começou a trazer uma agulha. Hoje tá trazendo... Dá um... Esses meninos do Rio. Fica aqui, Moreno. Ô, Luz, que agora a gente tá... Não, é por causa do Moreno. Porque a gente... A Luz! A Luz! Lembra um pouquinho, meu amor? Fecha amizade. Vocês ficam até quanto, São Paulo? Da manhã. Olha que rosa, meu amor. Isso dentro de mim é o que tava. Tá doer, meu amor. E me conta. Até amanhã só. Ah, que pena. E você é casada? Sou. Ah, que bom. E você é o? Ju. Essa voz é sua mesmo ou você tá fazendo falsete? É sua mesmo? Fala, e aí, Silvete? Para, é sua primeira vez. E aí, Silvete? Minhas beiras tá aqui, tá, viu? E você é o? Reinaldo. Reinaldo. Também namora, não? Casado. Mentira. E vieram dois amigos, os namorados vão... Nós somos casados. Ah, tá. Você faz o que, Lourinho? Também do Vendas. Olha, eu vindo aqui em São Paulo mesmo, viu? E você? Eu... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Dá um ótimo aqui, por favor. Eu ia dar uma sauna, mas vocês ficam só até amanhã, né? E amanhã a festa é a noite. Ó, pra você um brinde. Quanto você tem de altura? Um sete e cinco. Pronto, pronto. Essa calça marca, né? Tudo bem, meu amor. Não filma nada, nem fotografe, tá bom? A gente não gosta. Muito bem, você pode tirar o chute da câmera? Você quer ir pra sauna amanhã, a gente tem os pontos também? Não, vai pra ver se... A luz, a luz! A luz, a luz! Os seus, as minhas, as minhas, as minhas... Nossa, pra que apertar tanto assim? É pra não dar, né? Meu Deus, pra mim, que você gosta? Ai, maravilhoso! Pô, ótimo! Tem uma ajuda de custa de quince reais pra mim? Eu quero que vocês aplaudem vocês daqui, gente. São de bairro? Você quantas vezes já veio aqui, meu amor? Vai ganhar um óculos? Acabou! Ai, foi horrível! Ai, foi horrível! O que que é isso aqui? Só um minutinho, só um minutinho. Sobremessa do dia com carinho. Só por causa disso eu vou ligar mesmo? Tá boa, meu amor? Uma manelinha de noite, na hora que come uma e enfia a outra. Meu Deus, gente! A vida tá difícil. Eu levo, menina, mas eu vou levar! Tá boa! Já viu qual que é uma penca dessa no bairro? Quem acha que eu devo levar, aplaude agora! Tá boa! Se segura pra mim, meu amor, eu já pego com você. Eu quero que vocês... Ó, tá boa! Eu não vou levar! Um prato também! Um prato também! Eu faço doce de banana! E a receita é você que vai dar! Tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez! Eu quero que vocês recebam uns aplausos para os meus convidados dessa noite. Robert Solima! Tá bom, eles são mais adequados, tá? A data de personagem ainda! Qual é o nome do personagem? Cranilda! Cranilda! Aplausos, gente! Parabéns, meu amigo! E as linhas é raro Olha, bastou, né, menina E Celso Júnior, cadê os aplausos? Olha, gente, mais uma vez, muito obrigado Tem um tempo para fazer um retrato? Tá bom, gente, olha, Gilson, pega lá E eu queria só fazer um convite rapidamente Eu, dia 18, agora, de dezembro Eu tenho um meu stand-up que se chama Silvete Montilla Em É O Que Tem Pra Hoje É uma única apresentação aqui em São Paulo No Teatro Itália Eu, Silvete Montilla Wagner Cavalcanti, participação de Grace Januncas O Terça Sana Então não estou pedindo Cadê um gifo, caralho? Esse horário já tá lá no convite aqui Alguém fala, eu quero, já leva, gente Ajuda, gente Ai, gente, ó, uma pessoa saindo agora, né, meu maquiador Entendeu? Ah, vai fazer um retrato? Ah, gente Fica de pé Fica de pé, coitado Tá bom? Deixa só um pra mostrar Não dá um cuidado As pessoas se compram Não, gente, então se eu sou uma pessoa, gente Eu mesmo venho do meu trabalho Eu mesmo corro atrás Mas a vida é assim Se a gente nunca Um dia uma bicha teve a capacidade de falar pra mim Ai, minha, você mesmo faz o trabalho Você mesma vende? Eu falei isso Porque eu não tenho vergonha do que eu faço Eu faço a minha cara Uma pessoa pode falar Ah, eu tenho que ser pra ser Que? Que é sério, gente Segura aqui Ai, já vendeu um pro Barney? Porque eu não tenho amizade certa E é uma única apresentação Se alguém quiser adquirir Lá na porta do teatro Tá 8 mil Comprando agora comigo Só 30 reais Cadê os aplausos? A promoção, gente E quem quiser As fritãs estão atentas Eu tenho alguém Vendo agora na maquininha Aqui, João, vai levar? Aqui? Feche o cacete Ai, gente É assim que a gente vai Na maquininha Não deita Não, gente É assim que a gente vai Mais ali Gritou mais dois Aqui? Alexandre grita alguma coisa Aqui? Não Deixa eu te falar Ó, pega Para não, para Ah, gente Não querem votar dia 18 Pra me ver? Não tem a frente nesse jogo Obrigada Olha, as pessoas são rafas Gente, mais alguém vai gritar? Lá? Lá? Acabou já Acabou, acabou Não tem que vender Tá bom? Não, já tá todo mundo Gente, então é isso Espero que vocês divulguem Quem tirar foto Rastrear Como é que fala? Esse negócio Divulguem, tá bom? Amanhã estarei lá Lá no Chirpeps Quem quiser ir lá Tomar uma champanhe Comigo Alô, que ofereceram E vai ser Muito a partir das 19 horas É isso? Tá bom? Então são todos Convidados É uma sauna Um hotel Maravilhoso E eu espero contar com vocês Menino da Triton Obrigada Sempre pelo carinho Viu? Viu? Talvez nem fale Quem quiser tirar uma foto Estaremos por aí Convite Para o meu É o que tem para hoje Segunda Vem Ícaro Maravilhoso Divulguem Traga os amigos Tá bom? É like how people want to try Excuse me Aí eu começo a falar inglês Gente, boa noite Aplausos para esses talentos Maravilhosos E até uma próxima Obrigada A gente vai estar por aí Se quiser tirar uma foto Obrigada